Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar a skin do Zoro de graça aqui no Roblox Vamos transformar esse skin de baconzinho em uma skin super top do Zoro totalmente de graça Pessoal, primeiramente eu criei uma conta nova no Roblox Pra mostrar que mesmo numa conta acabada de criar você consegue tá fazendo essa skin super top Então pessoal, já entrei na parte do meu avatar Lembrando que você vai fazer esse processo tanto pelo seu computador, celular ou até mesmo tablet Vamos vir aqui na parte de personalizar e vou estar primeiramente iniciando mudando a cor de pele Mas pessoal, primeiramente vamos clicar aqui em cabeças e corpos e vir na opção de pele Se você clicar aqui na opção de todas e colocar uma cor, não vai ficar com a barriguinha da cor que a gente quer Tá vendo que ela fica com essa roupinha? Por que eu quero? O meu principal objetivo é deixar a cor da barriguinha a cor que vai ficar na minha camiseta E você já vai entender o motivo Então você coloca outra cor de pele aleatória Eu vou colocar essa verde E vou vir na opção aqui do tronco E tá colocando a cor de pele que eu queira que fica no meu corpo inteiro Então eu selecionei essa daqui E agora vocês viram que ela mudou a cor Agora depois disso a gente pode vir na opção do mercado Vamos clicar na opção das roupas E vamos estar vindo pessoal na opção das camisetas clássicas Aqui a gente vai clicar nessa bolsoazinha E pesquisar por Zoro Shirt E aqui pessoal já vão aparecer algumas opções Mas se a gente abaixar mais um pouquinho a gente consegue ver várias opções de camisetas E olha pessoal, tá vendo? Essa camiseta aqui ela é transparente Só que como eu coloquei essa blusinha aqui ela fica certinha E aí você escolhe qual você quer Eu vou estar usando essa daqui porque essa daqui tá meio com blur, tá vendo? Essa daqui tá bem mais bonitinha Então eu vou estar colocando a camiseta que eu quero Vou estar dando um zoom mais ou menos assim, ó E tenta deixar o mais retinho possível E agora a gente vai ter que estar tirando o nosso print Pro computador você vai clicar aqui na opção do Windows e o Print Screen Mas se você tiver pelo celular é só você clicar nos dois botõezinhos, né? Do botão de ligar e no botão de aumentar o volume Pessoal, aqui está o meu print E agora eu vou ter que estar editando esse print daqui Eu vou clicar aqui na opção de editar do meu computador Agora eu vou conseguir clicar aqui na opção de recortar E vou ter que recortar o mais certinho possível, tá? Então olha, tenta cortar o mais certinho na linha que você conseguir, tá? Aqui vai ficar com uma cor diferente Então eu vou tentar deixar só até aqui mais ou menos, tá? Vai diminuir ainda um pouquinho mais Prontinho, pessoal! Depois eu vou estar clicando aqui em salvar Agora que a gente já recortou nossa camisa A gente vai clicar aqui, olha, pra estar editando a nossa imagem de novo E agora a gente vai na opção dos ajustes E pelo celular geralmente a gente já tem essa opção Porque a gente vai fazer um ajuste muito simples Vamos estar aumentando o brilho Mais ou menos aqui em 60% a 70% Porque depois que a gente fazer o upload dessa camisa lá no Roblox Ela vai ficar muito escura E agora é só clicar na opção de salvar Mas lembrando, pessoal O que eu recomendo de verdade É que vocês façam suas roupas do zero Pois como essas camisetas já estão no catálogo Porque pode ser que a sua camiseta dê algum problema Na hora de colocar no personagem Então tente fazer só a versão do Zoro aí Que é que eu recomendo Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema No conforto da sua casa A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries E o melhor de tudo É que tem vários canais 100% gratuitos Pra você assistir O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá E vai para Yossine O link vai estar no primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo Agora no seu navegador Você vai vir aqui E pesquisar por Roblox Mas se por acaso Você tiver pela versão do celular Você vai ter que clicar nesses três pontinhos Abaixar a sua tela Versão para computador E vai estar clicando no primeiro link Igual a gente vai estar fazendo agora pelo PC Vamos estar logando a nossa conta Que a gente acabou de criar aqui no Roblox Beleza pessoal Já entrei na minha conta E vamos estar clicando aqui na opção de criar Ok? Aqui a gente vai clicar nessa opção do painel Bem aqui em cima E vamos vir na opção de criação E vamos clicar na opção de itens para avatar Aqui a gente vai estar clicando na opção de camisetas clássicas E vamos clicar em fazer o upload de ativo Aqui a gente vai estar fazendo o upload Prontinho Ela já está bem aqui E agora a gente vai ter que colocar um nome para ela E aqui a gente pode estar colocando uma descrição Pronto pessoal Vamos colocar em fazer o upload Então pessoal Já voltei aqui na parte do meu aplicativo E vamos clicar na parte de personalizar Aqui a gente vai estar vindo na parte de roupas Vamos arrastar E vai estar com esse botãozinho aqui No camisetas clássicas Eu fiz dois uploads Elas aparentemente não estão aparecendo Mas fiquem tranquilos que está Uma versão sem edição Olha só como ela fica bem escura Está vendo se eu não clareio E é uma versão com ela editada Olha Calma aí Ela ficou bem Eu achei que ela ficou bem melhor E fica mais parecida com a cor da pele Mas enfim Vamos agora para a parte de edição do nosso avatar Primeiramente pessoal Antes da gente arrumar as cores Eu vou vir aqui na parte do mercado E vou clicar na opção de personagens Aqui pessoal Já vai ficar os grátis E a gente vai estar pegando alguns grátis Pois eu vou ensinar para vocês Como fazer duas versões da skin do Zoro Vamos pegar esse daqui Que é o John Está vendo Vamos clicar aqui em grátis E depois em obter Esperar carregar E pronto pessoal Você pode pegar na verdade Todos esses personagens Pois eles dão alguns itens a mais Para o seu personagem Ok Mas caso você não queira Só pega mesmo o John Ok Eu acho que também esse Kennedy Vocês podem estar usando Se vocês quiserem Que fica bem legal Então eu vou estar pegando ele também Ok E pronto Agora vamos para a parte de personalizar E vocês tem que certificar gente Que o seu corpo Esteja com tudo retirado Então a gente vai vir na opção de tronco E vamos estar desselecionando todos No meu caso já está Mas se por acaso Se eu tiver selecionado Você vai desselecionar o tronco Se seus braços Estiverem selecionados Você vai ter que estar Desselecionando ele Tanto o braço esquerdo Quanto no bracinho direito Você vai estar retirando E as mesmas coisas Que a gente vai fazer Para as perninhas Se tiver selecionada A gente tira E se a perna direita Também estiver selecionada Você tira Ok Pessoal voltamos aqui Para o site E a coisa que a gente vai fazer É clicar nesses três tracinhos aqui E vamos na opção de avatar Vamos agora pessoal Na parte dos corpos E vamos clicar em tom de pele Aqui a gente vai baixar nossa tela E clicar em avançado Vamos começar inicialmente pelo tronco Aqui tem vários tons de verde Você vai tentar escolher O que ficar melhor ali Para o seu personagem Então vai testando Esse aqui ficou meio claro Acho que vai ficar legal Esse daqui talvez Deixa eu ver Acho que dá para deixar o mais escuro Vamos ver com mais escuro Como fica E acho que vai ficar mais legal Ficou bem melhor E aí a gente vai colocar A mesma cor que a gente colocou No tronco Para os braços direito E também no braço esquerdo Pessoal E vamos depois clicar Na opção de pronto E olhem só Como ele já está ficando Pessoal Já está tendo forma O nosso zoro Agora pessoal Vamos impersonalizar Pois ele não pode ficar Sem as calças né Então vamos em Na opção da roupinha Vamos estar vindo Na opção de calças clássicas E aqui vai ter algumas opções Você pode pôr A que você achar mais legal Eu acho que essa daqui Fica mais legal Que a calça do John Ok Bora lá Está começando Para os acessórios Então vamos agora Para o rostinho Você pode vir aqui Pessoal Na parte de cabeças e corpos E já até mesmo Colocar aqui Na parte de cabeças clássicas Na verdade De rosto clássico Qualquer um desses rostos Esse aqui fica até que bem legal Esse do homem Também fica bem legal Então pessoal Vou estar deixando Essa face aqui mesmo Que eu acho que fica Mais divertido O jogo é o RB Battle Minigame Esse daqui Pessoal Primeira coisa que você vai fazer É clicar aqui Olha na opção do play Com essa opção Onde vai ficar escrito You are in AFK mode Porque se tiver assim Você vai estar entrando Na próxima partida Tá Depois disso pessoal Não mas espera aí Antes de eu falar qualquer coisa Está muito top Esse skin Sério Eu estou adorando Você vai tentar encontrar A placa aqui do The Hunt Só que a gente não vai vir Pra cá na placa do The Hunt A gente vai vir aqui Nesse círculo da frente E vamos clicar em interagir Vai esperar alguns segundinhos Vai estar abrindo aqui Uma tela e tudo mais E vamos clicar em Reivindicação E agora a gente vai vir Na opção da cintura E vamos estar equipando aqui Essa espada Que fica muito top Combina bastante com ele Você vai estar pesquisando Por Matthew Race Esse jogo É muito difícil Achar cabelo masculino Principalmente verde Então esse foi o único mapa Que eu achei esse cabelo daqui Que é o mais próximo Do que a gente pode ter do Zoro Mas se você tiver Robux Tem cabelo até de 60 Robux Você consegue comprar aí Na versão do Zoro Que é bem parecido Com o cabelo dele de verdade Mas nesse mapa Você também consegue Estar pegando esse cabelo De graça Tudo o que você precisa fazer É conseguir vitórias E timers E pra isso é bem simples Vão ter vários minigames Que começam aqui De vocês junto com a galera Onde o seu único objetivo É finalizar Até chegar no troféu No final Só que pra isso Você precisa fazer o desafio Da matemática Onde vai aparecer Uma continha bem simples De soma ali em cima E você tem que fazer O cálculo Quando você descobrir A resposta Você precisa estar parando No quadradinho Correspondente A resposta correta Só que você tem um tempo De no mínimo 10 segundos Pra conseguir pensar E fazer tudo isso E além disso Você tem que ser o primeiro Ou seja Você tem que ter agilidade E também um pouquinho Ali o mínimo De inteligência Mas fiquem tranquilos Que é bem tranquilo Esse joguinho E olhem só pessoal Que da hora Que fica com esse cabelo Mas acredito Que nesse Math Race Vai estar saindo A versão dele toda verde Mas é que agora Tá esgotado Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Coloca aí nos comentários Qual a próxima skin Que vocês querem Que eu faço aqui no canal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau